Já tô cansado de viver abandonado Passa noite, passa dia e eu aqui trancado Tô morrendo de saudade de você Tá difícil de viver Sem você aqui ao meu lado Eu só queria saber aonde você anda De saudade de você o meu peito chora Tô bebendo todo dia, tô ficando novo Feito com o lagado, vivo no supor Te querendo a toda hora Minha chora! Eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Que eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Já tô cansado de viver abandonado Passa noite, passa dia e eu aqui trancado Tô morrendo de saudade de você Tá difícil de viver Sem você aqui ao meu lado Eu só queria saber aonde você anda Que saudade de você o meu peito chora Tô bebendo todo dia, tô ficando novo Feito com o lagado, vivo no supor Te querendo a toda hora Eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Que eu também andei perdida Que eu também andei perdida Pelos bares dessa vida Ouvindo essa moda Tô voltando pra você Não precisa mais sofrer Vamos ser felizes agora Tô voltando pra você